Salve, salve galerinha, Faro na área, vou trazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora que tem mais Fall Guys ainda na missão de completar o evento. Vamos nessa, estamos na missão de completar o evento, não deu muito certo na nossa hexatona, mas estamos aqui pra jogar um duplinhas e tentar garantir a vitória de alguém, levar alguém até a vitória e também conseguir completar mais alguns pontinhos aí das nossas missões da queridíssima evento da Digi aí pra descolar a skin Sabichão, que é bem da hora, bora nessa. Vamos que vamos, rapaziada, estamos aqui, top 15 se classifica, para onde está com essa skin aqui de Sayajin, velho, que foi na academia, tá ligado? Parece um Sayajin que foi na academia, mano. Caraca, essa fase que eu não tinha jogado ainda, mano. Essa fase é muito boa, mano. Portões infernais, velho, faz lá da primeira temporada que estava aí nos arquivos do Fall Guys, então não estava rolando, velho. Não vi ainda o nome do meu parceirinho, mas não tem problema, porque a gente vai trazer aqui a vitória. Não peguei o primeiro lugar, mas peguei o segundo. Meu parceiro é a Karolzita, a Karolzita, vamos Karolzita, vou carregar a Karolzita rumo à vitória, pode confiá-la, classificou também. Vamos nessa, vamos na próxima fase. Bora que bora, eu e a Karolzita rumo à vitória. Vamos nessa, Karolzita. Vamos pulando, Karolzita está bem, começou bem. Vamos dar uma corridinha aqui, não sebo nas canelas. Passamos. Estamos em segundo. Opa, sorriu, hein? Sorriu. Ai, meu Deus. Estava sorrindo, mas eu dei uma bobeada. Parece que eu consegui recuperar aqui, ó. Estou em terceiro, no caso. Ele deu uma travada ali, nem sei o que aconteceu. O outro cara caiu também. Vamos ver se a gente consegue trazer essa vitória, velho. Ui, quase, velho. O mesmo cara ficou na minha frente, o Bruno Urban, por um milésimo. Mas a gente pegou o segundo lugar. Vamos nessa. Karolzita está tendo dificuldades para passar aqui. Vamos, Karolzita. Eu confio. Top 11 se classifica. Karolzita está aí tendo um pouco de dificuldade. Isso, Karolzita. Vamos, vamos, vamos. Só tem que terminar a fase só, Karolzita. Karolzita. Isso, passou. Nossa, ainda bem que ela passou, velho. Estava preocupado se ela ia passar ou não. Já deu o fim do round, mas a gente está classificado. Deu um susto aqui, mas estamos classificados. Estamos conseguindo carregar a Karolzita. Vamos seguir em frente. Vamos lá, galera. Top 7 se classifica aqui no Clube do Salto. Temos que, velho, ficar de olho para a gente não ramelar, tá ligado? Primeira pessoa já caiu. É uma coisa boa. Não foi a Karolzita. Ainda bem. Trouxe para a Karolzita durar o máximo. E a gente também, velho, durar o máximo possível para a gente não se ferrar, velho. Vamos levando aqui. Tem que tomar muito cuidado com essas frutas. As frutas, elas são maldosinhas. Eu vou continuar correndo aqui, porque é aquilo, velho. Quanto mais eu evito de pular, mais chance eu tenho de me dar bem nessa fase, velho. Então, por enquanto, vai eliminando uma galera. Tem que tomar muito cuidado com as frutas. Mano, o cara me segurou mesmo, velho. Quem foi o Fela? Me segurou, mas eu não caí, velho. O Diego louco. Nossa, vou derrubar esse moleque agora, mano. Ele vinha aqui. Outro tentou me segurar também. O que é isso, velho? É o meu cabelo que chama a atenção? Eles também queriam ser loiros? Meu Deus, Karolzita já caiu, velho. Não posso segurar os caras mais. Eu tenho que simplesmente durar mais que pelo menos o sétimo colocado, velho. O pessoal vai caindo. Vou até tirar o nome da rapaziada. Tem que ficar longe do Diego louco aí, velho. Ele não tá bom. Não tá bonzinho. Bruno Urban foi de F. Uma galera foi de F. A gente já pegou o sétimo lugar. Tamo vivo. Uma ao sexto, pelo menos. Eu não quero dar mole, não. Mas, aparentemente, o Faro conseguiu carregar a Karolzita. Espero que ela não tenha quitado da partida. Tamo classificado. Vamos seguir nessa. Vamos lá, galera. Detona Atlantis. A Karolzita não desistiu. Eu vou soltar as bombas lá. Meu Deus, eu tomei. Foi uma pancada aqui. Isso aqui é novo, hein? Não tinha esse... Karolzita. A gente é do mesmo time, Karolzita. Não tinha esse tentáculo, não, velho. Por aqui tinha. Vou pegar aqui a bomba. Vou soltar ali. Essa rapaziada vai de F, tá? Explodir já os dois. Tentar acertar pra lá. Não consegui acertar pra lá. Agora vai lá, hein? Peguei os dois também, hein? Ai, peguei um pelo menos, velho. Eu tô eliminando aqui o pessoal ao máximo que dá. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo a Karolzita vai durar, velho. Top 4 só se classifica. Coltei a bomba aqui pro cara. Vamos soltar pra lá também. Vamos segurar, velho. Tem que tomar cuidado aqui com esse tentáculo. Queria, pô, jogar a bomba lá no outro cara, velho. Mas tá difícil, velho. Tá difícil e um pouco arriscado. Beleza, mandei lá. Não, ele tá sendo esguio, velho. Ele tá se livrando, velho. Eu tenho que ficar de olho, ó. Essa Hello Kit aí vai tomar, velho. Hello Kit vai tomar. Vou pegar aqui, velho. Vou soltar aqui na Hello Kit. Ai, ai, ai. Quase pega a Hello Kit. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco vai subir a água, velho. O que eu quero fazer é tentar, velho. Tem que tomar cuidado pra não tomar porrada, né, velho? O tentáculo aqui. Vou soltar umas aqui no meio. Hum, tentei soltar mais uma. Não rolou. Carolzita tá lá embaixo. Carolzita não pode cair, velho. Top 4 se classifica. Por enquanto a gente tá no top 4, velho. O que é bom. Tamo abrindo distância até. Top 4. Vou botar umas bombas aqui no meio. Meu Deus, o cara me pegou. Ainda bem que a segunda não me pegou. Eu quero fazer o seguinte, velho. Carolzita agora foi de F. Agora somos oficialmente o quarto colocado. Certo? Tem que tomar cuidado com a água que vai começar a subir. Espera essa aqui, velho. Tombar pra cá. Eu quero vir pra cá, velho. Vou botar lá no meio dos dois. Ó, ó. Peguei desprevenido, hein? Não peguei, não. Mas tá tudo bem, velho. Porque a gente tá em quarto com uma boa diferença pro quinto lugar. Faltando 20 segundos. É só a gente não cair. Acho que mesmo que a gente caia, velho, não ia dar tempo da gente ser eliminado, sinceramente. Tá subindo a água, tá ligado? Vai subir a água até o final. Nossa, eu achei que eu ia cair ali. Não cair. E Decris tá tentando aqui soltar a gente. Na hora, esse capacetinho aí. No final, conseguimos de novo classificar. Eu acho que a gente já está na final da duplinhas. Vamos ver se a gente consegue carregar a Carolzita rumo à vitória. Bora que bora, rapaziada. Final de passo no espaço. Carolzita quitou, cara. Carolzita quitou, velho. Ou ela teve um problema de conexão ou ela quitou, velho. F Carolzita, mano. Não acredito, velho. Mas tudo bem. A gente já sabia que a Carolzita provavelmente não ia conseguir garantir a vitória no passo no espaço. Ia depender do faraó. Então, a gente é uma dupla de um homem só, velho. A gente é uma dupla de um homem só e a gente quer trazer a vitória, velho. F Carolzita. Vamos ganhar para homenagear a Carolzita. Talvez ela só tenha desconectado, velho. Eu não sei porque ela imagina... Se ela ficou no Clube do Salto que ela caiu bem antes, por que ela teria saído nessa, né? Às vezes a Carolzita é menor, né? E a mãe dela cobrou ela falando que ela tinha que dormir. Vai saber. Não sei o que pode ter acontecido. Ela pode só ter duvidado da nossa competência mesmo. Na verdade, não é nem a sua competência. A gente já estava em quarto lugar. A gente não estava sendo eliminado, velho. Como eu falei, o Clube do Salto foi bem mais arriscado. Mas quem sou eu, né, velho? Quem sou eu para julgar a Carolzita, velho? Quem entregou tanto? Entregou paixão. Entregou, velho. Emoção. A Carolzita deu sangue nesse jogo e eu vou ganhar essa partida para honrar ela, velho. Essa é para a Carolzita, velho. Vamos nessa, mano. Vamos correndo aqui. Na tranquilidade. Por enquanto, só dois eliminados. Vai caindo os espaços aqui que sobraram. Vamos lá, velho. A gente tem que ir aqui na manha. Tá? Na manha. Meu Deus! Meu Deus! Já era F. Caraca, mano. O negócio deu um mini bug ali. A gente ficou sem espaço. Quando pulou, pegou os dois lados. E F no chat, cara. F no chat. Não conseguimos garantir a vitória para a Carolzita. Mas vamos ficar aí, velho. No quase. Pelo menos a gente fez nosso melhor. Honrou o Carolzita. Dessa vez não deu, rapaziada. Dessa vez não deu. Infelizmente. Mas completamos aí mais missões aí. Beleza? Ganhamos 100. 100. 100 coisinhas na missão. E liberamos também o Jujuba Técnico para a gente usar no próximo vídeo, velho. Ficou legal essa skin, velho. Gostei dessa skin, velho. Que a gente fez para o vídeo. Se você gostou do vídeo, se você confiou no farol, mas não viu a vitória, lembra sempre de deixar o like, beleza? Falta aí, ó. Vem ser, que essa tona vem ser duplinhas, velho. Ficou faltando. Mas se a gente ganhar todos os outros, a gente consegue trazer ainda a skin. É isso, galerinha. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem bem. E é nóis. Lembra de deixar o like, o comentário e se inscrever no canal. E é nóis. Tchau.